Ae moçada do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, hoje eu vou ensinar vocês a como baixar e instalar Fargo Simulator 2015, versão Webpack Vai estar em 1GB e 23 para você baixar, pessoal, tá leve Esse link vai estar na descrição, no tempo do Atbay Vocês vão lá, administrem o aplicativo e baixam lá Depois que você baixar, vai tirar essa pasta aqui, que dá dois cliques Vem nesse setup, dá um botão direito, executar como administrador Lembrando, pessoal, que você pode desativar seu antivírus, para não corromper o crack Aqui você escolhe sua língua, deixa em English Aqui é o diretor onde você vai instalar o jogo Se você quiser mudar, você dá só um clique aqui E escolhe o diretório Aí depois você marca essas três caixas aqui Aí depois você dá o Next E deixa em English, se tiver impulso, você bota em English E dá um install Eu não vou instalar porque eu já estou instalado no meu PC Pronto, você pode fechar tudo aqui O jogo já está instalado Só falta só mais um passo Se eu criar um ícone em desktop, você vem em meu computador Ou em Windows, onde você salva o seu jogo Aqui o programa, só vem game instalado Cadê? Cadê? Pera aí Aqui, family simulator, dá dois cliques Vem Ó Se o seu sistema operacional for 64 bits, você abre esse Se você for 86, você abre esse Ó Você faz um teste Se você for 64 bits, você vai abrir essa pasta E vai executar esse jogo Esse atalho aqui, ó Você executa Se dá um erro pessoal Um erro lá Tá faltando um Tá faltando um negócio lá Zero, zero, x Deu negócio lá Vocês não Vocês vão deixar pra lá Você vai vir nesses aqui, ó X86 E pode executar esse daqui Que vai funcionar Correto Aqui, ó Ó Eu vou executar aqui, ó Esse farm simulator O leito 2015 Ó Dá dois cliques No 64 bits Eu abri a pasta 104 bits Ó Dá esse erro, tá vendo? Aqui, ó Se você der esse erro Você vai votar na pasta aqui Principal do jogo Vai vir o x86 E vai enviar esse atalho Para a área de trabalho Porque se enviar Você vai vir nesse arquivo Codex Propriedades Se esse arquivo Se essa pasta tiver Esse, né Esse caixa tiver marcada Você desmarca Clique E dá um ok Aí você dá dois cliques Pra abrir Você vai ver aqui embaixo Desce, 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 desce Bota seu nome Aí depois Aqui você bota Brasília Tudo por letra Minúcula O jogo ficar em português Aí depois você vai Você Vem aqui Em arquivo Tem a tora Vem em arquivo E salva Aí ó Quando você fechar Então você fecha a janelinha Aqui Aí vai precisar Esse negócio aqui Eu não vou salvar Porque eu já tenho Mas já tá salvado Pronto Esse processo Já tá feito Aí depois Você Já pode abrir Seu jogo Pessoal E por exemplo Se o seu atalho Ficar com aquele ícone Lá você faz assim Deixa eu abrir o local Do arquivo Aqui ó Se o seu atalho Quando você vier pra área De trabalho Vai tá assim Né Com esse ícone Aqui Você só dá um botão direito Vem propriedades Alterar Compatibilidades Compatibilidades Executar Se o seu atalho Com o administrador Dá um aplicar E um ok Eu vou dar um pa Eu vou parar o vídeo Aqui com esse gravador Pessoal Eu vou abrir o jogo Aqui pra demonstrar Que tá funcionando Tudo em português No instante Eu tô aí Tchau